Oi, gente! Bem-vindos ao canal! Bora preparar uma deliciosa receita para acompanhar um cafezinho? Dá só uma olhada nisso! Super simples e fácil! Bora começar? Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar 2 terços de xícaras de açúcar. 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. E uma pitadinha de sal. Vou dar uma misturadinha aqui. E agora, gente, eu vou ralar as raspas de 1 limão. Eu estou utilizando aqui o siciliano, mas pode ser também o tai chi. Vou dar mais uma misturadinha aqui. E agora, gente, eu vou adicionar 150 gramas de manteiga ou margarina. Bem molinha em ponto de pomada. Vou utilizar também 2 ovos inteiros. Que eu vou dar uma batidinha antes de adicionar. Vou colocar por último aqui, meia xícara de leite. E agora, gente, eu vou começar a misturar com a colher. E em seguida, eu vou retirar a colher e colocar a mão na massa. Agora eu vou agregar esses ingredientes aqui, gente, até formar uma bola. Olha só como fica! Vejam só a textura da massa. Ela fica ainda grudando, gente, mas é isso mesmo. Olha só, vou fazer uma bolinha aqui e vou cobrir com filme plástico. E vou levar à geladeira por no mínimo meia hora, 30 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Aqui eu tenho 300 gramas de cream cheese. Vou adicionar um copinho de iogurte natural de 170 gramas. E 1 terço de xícara de açúcar. Vou adicionar também as raspas de um limão, que aqui também pode ser o tai chi. E agora, gente, eu vou misturar bem esses ingredientes aqui, até formar um creme bem lisinho. Lembrando que o cream cheese deve ser retirado da geladeira, pelo menos uns 15 minutinhos antes, gente, pra facilitar. Vejam só como ficou. Vou reservar aqui. E vou pegar a massa que já descansou na geladeira por 30 minutos. Vou polvilhar um pouquinho de farinha na bancada. E vou deixá-la no formato de um círculo. E agora, com a espátula, eu vou dividir primeiro em 4 partes. E depois, cada parte em duas novamente, totalizando 8 pedacinhos de massa. Agora, eu vou bolhar cada pedacinho desse aqui, formando uma bolinha. E vou colocar, sempre polvilhando um pouquinho de farinha, gente, pra não grudar. Olha só como vai ficar as minhas aqui. E vejam como é muito fácil de fazer. E em seguida, vou pegar uma assadeira forrada com papel manteiga. E vou colocar as bolinhas aqui, gente, deixando um espaço bem grande entre uma e outra. Quem quiser, pode untar e enfarinhar a assadeira. Agora, eu vou dar uma achatadinha aqui em cada bolinha. E vou pegar um pouquinho de farinha e vou passar aqui em cima de cada uma delas. Olha só, gente, é muito fácil e muito simples de fazer. E em seguida, eu vou pegar uma tigelinha e vou passar o fundo dela aqui na farinha de trigo. E agora, gente, vejam só como é fácil. Eu vou apertar assim e dar uma balançadinha assim dos lados para abrir a bolinha de massa. Vejam só como facilita bastante. E a cada vez, eu vou passando aqui na farinha pra não grudar. Quem quiser também pode utilizar o fundo de um copo. De preferência, gente, que seja redondo embaixo. Aí facilita bastante. Vejam só como ficaram as minhas aqui, depois de todas elas abertas. E agora, gente, eu vou colocar o recheio. Vou distribuir o recheio aqui em cada tortinha. Lembrando, gente, que aqui vocês podem também escolher o tamanho que preferirem. Podem fazer menores ou então uma torta grande. Vai dar preferência de cada um. E depois de recheá-las, vou levá-las ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 35 a 40 minutos. Mas tem que ficar de ouro aí, gente, pra não passar do ponto. E olha só como ficaram as minhas. Vou levá-las ao forno. E vejam como ficaram depois de prontas. Desenformei e deixei esfriando. E para acompanhamento, eu vou utilizar uma geleia de frutas vermelhas, bem caseira. Lembrando que pode ser acompanhado com geleia de morango ou outra de sua preferência aí. Polvilhe um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E olha só que linda e que delícia que fica. É uma receita super simples e fácil e que vale muito a pena experimentar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.